E aí galera, fazendo o aeroporto de novo, fazia tempo que não fazia aqui, pegando a estradinha da cana aqui, olha só as pocinhas criadas que tem, chegando um aqui, só as pocinhas criadas, passar devagarzinho. E mais para frente tem mais, já começou a pegar tudo aqui embaixo, começou a relar, fazer barulho, mas para frente vai só piorando, vou ver se acho uma rua aqui, vou cortar aqui, olha lá, não sei se dá para ver, está muito barro. Vou entrar aqui, vou descer na próxima, ver se ficou melhor.